Olá a todos, hoje queria falar-vos um pouco aqui sobre os bloqueios da tua mente. A tua mente tem poderes que provavelmente nem tu imaginas. Se tu acreditares verdadeiramente, sem duvidar, tu podes ser ou fazer o que tu quiseres. Inclusivamente podes curar-te a ti próprio. Mas afinal, porquê é que não o consegues fazer? Por que duvidas? Por que desacreditas por vezes? Por mais que procures controlar os teus pensamentos, as crenças limitadoras estão enraizadas no teu subconsciente. E por mais que tentes fugir, há sempre algo que te faz achar que não és verdadeiramente bom. Ou que não vais conseguir. Ou então acabas por estar dependente, muitas vezes, da opinião dos outros. E sentes-te inseguro perante as críticas dos outros. Estas crenças têm, invariavelmente, raízes muito profundas na tua mente. Podem até ter a ver com traumas dos quais podes nem ter consciência. Mas a maior parte das vezes não. Têm origem em situações ocorridas lá muito atrás, na tua infância. Quando a tua cognição ainda não estava completamente desenvolvida. Acaba, pois, por ser inevitável que, quando saís da infância, preciaciones o mundo à tua volta com sentimentos de desvalor, de desamor e de desamparo. O que são, não mais nem menos, do que as chamadas crenças centrais. Que estão na base de todos os processos mentais do teu subconsciente. Ou seja, são elas que moldam todas as tuas reações ou tomadas de decisão em eventos futuros, mesmo até na tua idade adulta. Assim, quando alguém te diz algo que tu não gostas, ou até te sentes ofendido com alguma coisa que te disseram, não foi o que te disseram que te verdadeiramente ofendeu, mas sim a tua interpretação do que foi dito. O que foi dito foi buscar, foi os sentimentos da tua infância que te fazem ver o mundo à tua maneira. Já percebes, então, de onde é que vêm estas crenças limitantes ou limitadoras que te fazem, muitas vezes, desacreditar e que, no fundo, te fazem afastar do teu verdadeiro potencial. Porque, tal como eu, também tu tens o poder de autocurar-te. Assim, tens que perceber que esse teu poder é, de facto, um grande poder. Tens é que perceber qual é a tua verdadeira essência. E tu tens o poder de seres, efetivamente, o que tu quiseres. Desde que, como é óbvio, verdadeiramente acredites nisso. E aqui está o segredo. Se é que é um segredo. O problema é que, provavelmente, nem tu, conscientemente, te apercebes de que estás a limitar-te a ti mesmo. Estes processos mentais de autossabotagem interna ocorrem a um nível inconsciente. Por exemplo, a expressão ter esperança por si só já tem, em si, implícita uma dúvida. Eu, quando digo que tenho esperança de fazer algo ou de conseguir algo, já estou, de certa forma, a duvidar que aquilo seja algo que eu consiga fazer. Portanto, implica já uma dúvida. Então, o que fazer, então, para ultrapassar-te estas crenças limitadoras? É claro que podes pedir ajuda a um terapeuta que te ajude a ultrapassar estes processos. Existem muitas opções hoje em dia. É uma questão de perceberes se há alguma com a qual tu te identificas. Eu próprio passei por um processo destes de, digamos assim, de destraumatização, de libertação de crenças que tinha limitadoras. Mas atenção, não procures resolver os sintomas. Pede ajuda, sim, mas para ires de encontro às causas dos problemas. Por exemplo, se tens febre, e se tomas um antipirético, vais conseguir baixar a temperatura, mas provavelmente não vais resolver a causa do problema. Provavelmente o teu organismo foi infectado por um vírus e está a tentar combater esse mesmo vírus, elevando a temperatura do teu organismo. Ao baixares a temperatura por intermédio do antipirético, não só estás a impedir, não só estás a impedir que o teu organismo reaja de forma a eliminar o vírus, como estás a camuflar os sintomas daquilo que se está a passar. portanto, se procuras um terapeuta ou uma terapia, que seja algo para tratar as causas e não os sintomas. Por exemplo, se tens uma depressão, não são os antidepressivos que a vão curar. Podem até aliviar e provavelmente até vão ajudar-te durante um período do tempo para aliviar os sintomas, mas precisas efetivamente trabalhar as causas profundas dessa depressão para que dessa forma consigas ultrapassá-la. E é claro que é possível. Não há doenças incuráveis. A medicina convencional pode até nem ter solução. Muitas vezes não tem. eu já vi, por exemplo, curar fibromialgia, que a medicina diz não ter cura. Ou cancros serem tratados com recurso a tratamentos não convencionais, ou seja, sem recorrer a radio ou a quimioterapia. Há histórias de curas, inúmeras histórias de curas espontâneas que a medicina não consegue explicar cientificamente, mas elas existem. Ou seja, aquilo que por vezes chamamos de doença, ela própria pode ser um sintoma de questões emocionais que a pessoa precisa resolver. Podem ser traumas, podem ser mágoas, ressentimentos, sentimentos, no fundo, sentimentos pesados de situações que ficaram por resolver ou foram mal resolvidas e que fazem parte da tua bagagem subconsciente. A pessoa pode necessitar de aprender então a perdoar ou simplesmente de aprender a dizer não. Entre outras possibilidades, o que é facto é que quando não resolves em ti e no momento oportuno o que precisas resolver, vais acumulando mágoas, ressentimentos, raiva, tristeza, enfim, um inúmero rol de sentimentos negativos e aquilo que a tua mente não consegue resolver, o corpo transforma em doença. Neste sentido, se alterares as causas destas doenças ou desta doença que eventualmente esteja a ser causada desta forma, esta deixa de fazer sentido no teu corpo e é por isso que aparecem por vezes histórias de curas espontâneas não são necessariamente espontâneas sem fazer nada, alguma coisa foi feita. Se é este o teu caso, podes começar por tentar trabalhar em ti próprio, sozinho. Já falei em várias estratégias, como começares a fazer meditação, fazeres contemplação da natureza, fazer yoga, tiros espirituais, basicamente necessitas trabalhar o teu autoconhecimento e o teu desenvolvimento pessoal. pessoal. Mas se não estás a conseguir sozinho, pede ajuda. Trata-se não mais do que um ato de coragem. Não é fraqueza pedir ajuda quando precisas. há muitas alternativas de terapia. Sente aquela que te identificas, experimenta. Se não resultou, se não te identificas, experimenta outra. Eu, pessoalmente, desde que experimentei a hipnoterapia, rendi-me à sua eficácia. Por isso, se não estás a conseguir sozinho, eu mesmo posso ajudar-te. Tenho aprendido e desenvolvido diversas técnicas que inclusivamente tenho aplicado em mim mesmo. Ou pensas que a evolução que eu tenho tido é por acaso? Nada é por acaso. Acredito mesmo que todas as doenças ou problemas físicos têm uma origem emocional. Pelo que a libertação emocional está na base da solução. E não é por acaso que há diversas técnicas de hipnoterapia e que estas são tão eficazes a resolver uma gama tão vasta de problemáticas que vão desde a depressão, ansiedade, insódias, traumas, medos, fobias, lutos, excesso de peso, distúrbios alimentares, até o vício de deixar de fumar é possível através da hipnoterapia e com grande eficácia. Sei lá, problemas conjugais, sexualidade, é um rol enorme de alternativas que podes ter para trabalhar através da hipnoterapia. O trabalho hipnoterapêutico começa por um desbloqueio e equilíbrio emocionais, desenvolvendo-se a seguir uma destraumatização e, consequentemente, ressignificação dos eventos traumáticos que estão retidos muitas vezes no teu subconsciente. Este trabalho de base associado a um desenvolvimento pessoal é, pois, um excelente contributo para ajudar a resolver aquelas doenças para as quais muitas vezes a medicina convencional não tem resposta. Mas, escuta, não sou eu nem ninguém que te vai curar. O terapeuta ou a terapia são uma forma de te ajudar a curar-te a ti próprio. É sempre um processo de autocura. O poder da cura é teu. Aliás, tu és o único verdadeiro responsável por ti mesmo. Nunca desvalorizes o poder que tens. Provavelmente só precisas desbloquear o teu máximo potencial. E o resto é contigo. Acredita em ti e no teu potencial. que nem te dão. Obrigado.